e fala rapaziada firmeza mais um vídeozão os amigos vídeo de hoje é o seguinte eu vou travar o trânsito do rebaixada de brasil com um encontro de som na rua meus amigos isso mesmo você está vendo aí no vídeo tá vou travar o trânsito da cidade com encontro de som automotivo na rua tá simplesmente vou pegar vários carros vou encher a mala de som e vou parar esses carros de som no meio da rua bom ver se eu vou conseguir montar um engarrafamento de até 1km meus amigos isso mesmo tá vídeozão aqui do reb eu sei que não vai ter nem 200 visualização não vai ter nem 20 like né mas vamos postar os vídeos no canal nem que diga o início já persisti foi mais de cinco anos mas não assim quando não exagerei foi mais de três anos postando um vídeo no youtube aí para ter 10 visualização 20 50 sem aí o canal foi cresceu cresceu com o tempo desanimei do youtube meu canal o canal simplesmente afundou no fundo do posto tá tentando reativar ele de novo mas tá muito complicado pegar engajamento de volta né mas eu vou precisar de novo cara aquele negócio né eu tô recomeçando do zero é difícil é começar do zero é até aceitar um conteúdo top vocês gostam né então você que gosta do conteúdo de jogos deixa o like aí manda para os amigos também né assiste o vídeozão se não gostar não assiste para o que quiser mas vou postar nem que tem a visualização é esqueça para isso mano o youtube o segredo cara você quer viver o youtube quer ser um sonho do seu youtube não importe com visualização de vídeo e nem com like né é ruim gravar vídeo para ninguém ver mas desanima mas tem que postar meus amigos pode até uma hora se você é reconhecido colocar um som aqui nesse ômega velho deixa eu ver um somzinho nesse ômega colocar esse som aqui ó vamos falar um som é tão simples no ômega né vou só a caixa de ser preta mesmo só mudar a cor do alto-falante ó e só do falante eu achei lindo vem o viagem é só do falando aqui ó pronto o homem razão vou mantendo essa cor mesmo nesse azul né velho eu tenho a cor fica mais top nele aqui ó deixa eu ver aqui ó tipo um vermelho ó e cadê 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 eu vou manter o ômega e eu vou manter o ômega branco aí eu vou deixar a cor que tava mesmo hein para mim acertar aquela cor de novo ali vai dar trabalho né e vamos deixar essa cor aqui no ômega mesmo não dá muito trabalho né o ômega tá montado agora tem que procurar aqui o local do 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 mapa né que passe muito carro vem deixa eu ver tráfico tá baixo eu vou colocar o tráfico em alto para ficar muito carro passando pela rua e já vamos lá montar o próximo carro meus parceiros que está tudo você aqui pela pelo fundo da oficina ó abriu o teto do ômega para dar aquela diferenciada né o amigazão bruto ó o primeiro tem que dar um rolê aqui para nós ver né que tá passando mais carro né para nós fazer esse esse fluxão aqui top né travar a rua rapaziada com os carros com sonho e levar um carro ali na sua frente é um fusca é esse que é um fusca mesmo a dor de ranzona ali ó é a dor de perereca ó olha o cara parou aqui não tem semáfora não tem nada o xente lá andou a dor de ranzona vamos procurar aqui para nós vamos fazer esse trânsito para a família vamos parar o trânsito meus amigos eu vou parar aqui mesmo eu sou doido mesmo deixa eu ver não vou parar o trânsito eu vou deixar o ômega aqui ó já vou partir ali para montar o próximo carro minha família qual vai ser o próximo carro que eu vou montar só o homem ali não dá para travar o trânsito ainda não é mas eu creio quando eu colocar uns três carros ali perto do ômega vai travar tudo meus parceiros vai travar tudo hein vou pegar mais ou menos carro popular né você encontra no dia a dia aí vamos pegar um fit uno o fit uno um celtinho um celtinho é top se eu acender o celta vamos selecionar agora o fit uno e cadê o fit fit uno é um carro bem usado no dia a dia né o outro carro que eu posso pegar vou pegar um fusca vou cortar o vídeo um fusca vou pegar caminhoneta 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 um assaveiro assaveirozinha g5 né carrinho bravo agora vamos pegar um carrinho mais esportivo né velho aí um esportivo zinho com som é uma audi um mustang uma postezinha eu vou pegar o camaro é camara é carro top né lotou lotou já e vai pegar outro será se der pegar outro vou selecionar aqui um um é um corolão e relacionou e foi o cívico vem meu dedo pegar corola eu já peguei todos os carros já muito carro hein não sei nem se eu vou usar todos os carros mano o tanto de carro vem a nossa ao celtinho vou pegar vou levar o celtinho para ali ó que o celtinho tem som né velho cara eu acho que vou conseguir fazer o engarrafamento muito grande tava aí esse vídeo tem que sair da hora em para ter o like de vocês aí vem vamos fazer um engarrafamento gigantesco velho agora trabalho de fazer mas vamos fazer esse conteúdo para vocês aí o mano mano simplesmente com ômega já travei tudo família mano só o ômega galera já travou tudo aqui ó só o ômega zão parado ó já travou o trânsito velho um carro só imagina colocar cinco carros aí ó carambola misturada com acerola travou tudo pega esse naipe aí ó nossa vamos lá buscar o próximo carro dá o corte no vídeo ele topa o vídeo não ficar muito longo vai lá buscar outro carro vai perna fina vocês estão preparados para ver esse mega travamento de som automotivo aqui rapaziada mano já coloquei bastante carro lá por aqui você consegue ver a intensidade do trânsito que tá ali aí família já travou tudo tá tá um buzinaço muito louco lá todo mundo buzinando cara gritando libera o trânsito libera o trânsito cara eu deixei simplesmente o ômega daqui ó e retirou os carros daqui ó só o ômega galera que fez esse engarrafamento todo se eu tirar o ômega aqui todo mundo vai conseguir passar mas não vou tirar o ômega agora não tá eu quero ver esse negócio fica maior ainda velho olha só outros carros coloquei aqui no final ó meus amigos olha só velho tanto de carro que tem aqui galera olha só olha só vamos tentar tirar foto muito na hora aqui ó consegue tirar foto massa aqui mano que é isso hein travou o trânsito do rebe meus parceiros engarrafou geral em ninguém consegue passar por aqui não só moto então bike né é que louco os caras fosse esperto usar a calçada ali ia embora ó galera galera que engarrafamento muito insano hein vamos parar aqui na foto mais bonita e subentando na calçada aqui que nós é doido mesmo meus amigos esqueça tudo hein tem carro com som por todo quanto é canto hein olha só que louco hein é o de vida sai da frente que nós tá na na mídia hein aqui eu parei tudo mesmo parei o trânsito completamente eu quero ver se esse engarrafamento fica um pouco mais grande velho quero crescer mais esse engarrafamento né para deixar um engarrafamento mais mais gigante né mais completo né vamos esperar um pouquinho aí ó para ver se rende mais carro aí velho tem que render mais carro em que tá muito pouco ainda eu quero que fique maior ainda esse mega engarrafamento aí para nós fazer o engarrafamento de respeito mesmo é para isso velho deixa eu ver aqui vem tá a complexidade do do trânsito aqui ó mano eu quero lotar muito carro aqui me quero colocar mais carro aqui vem eu vou dar um rolê aqui pelo pela cidade né e volta aqui mais tarde para ver se vai lotar mais ainda cara comenta aí se você acha que dá para fazer um engarrafamento maior que esse né aí depende muito do local né ali perto confio mesmo perto do centro que ali é um local bem movimentado mas se você for para da favela na praia né esses bairros assim por isso que você consegue montar um engarrafamento mais grande né mais extenso a saveluzinha você vai falar oi tá cadê a seta olho de boi e cadê a seta e tamana acidente acidente batido no fusqueiro batido no fusqueiro o churros quero mano bater no fusqueiro o fusqueiro tá vindo atrás de mim velho oi tá batendo chevette nossa nossa mano o fusqueiro tá me seguindo velho o fusqueiro tá me seguindo meus amigos que é isso batido no fusqueiro meu filho o cara tá me seguindo família nossa o cara do fusqueiro tá me seguindo família socorro o fusqueiro tá me seguindo minha família cadê o cara do fusqueiro aí e o cara sumiu velho cara ficou boladão meus amigos o fusqueiro ficou boladão em nunca bate um fusqueiro e nunca corra eu vou juntar andar com o negócio é bravo hein o ué o engarrafamento desmanchou vem e o engarrafamento desmanchou família agora vou fazer velho Ah mano tem só um fuscão ali ó mas esse foi um Cuidizão, se gostou, deixa o like aí Tentei montar um engarrafamento muito top, né? Consegui montar um engarrafamento Tá valendo, né, velho? Deixa o like aí, quem sabe Se tiver aí 80 likes, eu faço outro desse, né? Tentando montar um engarrafamento mais grande ainda Aí o próximo eu vou utilizar Caminhão Guincho, tá? Vou parar essa veira aqui, ó Vamos tentar fazer outro maior aqui, ó Dois minutinhos, dois minutinhos Aguenta um pouquinho aí Oi! Fusqueira é malandro, velho Fusqueira, cara, o tal do fusqueiro não para o engarrafamento de jeito nenhum Sempre acha uma brechinha pra desviar Os caras é agoniados, velho Os caras não vão ficar em engarrafamento nada, esqueça tudo Os caras é... Fusqueira é fusqueira, ele falou em fusqueira Sai de baixo, hein? Os caras batem, quebram seu para-choque, não tá nem aí, né? Pega a mesmo Fuscão é guerreiro, velho, a noite aí, ó Engarrafamento à noite Olha, muito top, tá? Deixa o like, deixa o comentário Vou comer um pastel ali, ó E marcha na boneca Falou, valeu, fui! Fui!